Depois de quatro horas de sessão extraordinária, os vereadores de São Simão decidiram caçar o mandato do prefeito Francisco de Assis Peixoto. Vamos conversar com Muriele Silva ao vivo, que vai contar os detalhes dessa caçação, de todo o processo, o que vai ser feito agora lá em São Simão. Ô Muriele, muito bom dia pra você, seja bem-vinda. Bom dia Anderson, bom dia Suelen, bom dia Goiás. Agora quem assume a prefeitura de São Simão é o vice-prefeito Fábio Capanema, que já estava no cargo desde que começaram as investigações envolvendo o prefeito Francisco de Assis Peixoto. Essa sessão na Câmara de Vereadores de São Simão começou ontem por volta de 5 da tarde, terminou às 9h20 da noite e todos os 11 vereadores participaram. Foram 9 votos pela caçação e 2 pelo arquivamento do processo, ou seja, os vereadores, a maioria dos vereadores decidiu pela caçação do prefeito Francisco de Assis Peixoto. Pra você de casa lembrar desse caso, a gente mostrou aqui no Bom Dia Goiás, nos nossos telejornais, aqui na TV Ayanguera, o então prefeito Francisco de Assis Peixoto foi denunciado e ele chegou a ficar preso pouco mais de um mês por crimes contra a dignidade sexual de menores. Só que no dia 2 de setembro ele recebeu liberdade provisória, inclusive ele continua em liberdade, e agora a Câmara de Vereadores de São Simão deve publicar um decreto passando a responsabilidade do município pro vice-prefeito. Anderson e Suelen. Tá certo, Muriel, a gente agradece a sua participação, claro, acompanhando todo esse processo aí. Muito obrigado, Muriel.